Vocês acharam, então, que essa cor no CS GoNet aqui e na Dash aqui ficou perfeito, ficou, tipo, legal? Eu gostei, velho, eu gostei, assim. Eu até entendo como que a arquiteta de interiores pensou. Ela pensou em deixar branco pra ficar algo discreto. Só que o foda é que o algo discreto tava muito discreto. Desse jeito ficou discretinho e ficou good. Mano, seguindo o pensamento das caixas grátis que ele abriu aqui, silver, nova, silver, nova, silver, nova. Esse menino depositou 9 dólares, porque se ele tivesse depositado mais, ele teria aberto as outras caixas e precisa depositar mais. Ele depositou 30 dólares, Saulão. Como é que você sabe, ônibus? Kurt Cobain. Caralho, é o brabo. Sim, ele tá na live. Eita, porra. O menino colocou 30 dólares, abriu as caixas grátis e falou, é hoje que eu se consagro. Veio na caixa Saulo, abriu 3. Na terceira, ele pegou um provébile 99978. Ele precisava que viesse mais do que 99972. Ele pegou um 99978, que saiu de M9 Gamma Doppler, que ele trocou por uma M9 Doppler. Sobrou ainda saldo, que ele pegou uma K-Legion of Anubis, um Little Cav, ele vendeu essa K-Legion of Anubis, pegou o Little Cav e depois pegou outra K-Legion of Anubis. Ele depositou 30 dólares, 150 reais. Caralho, esse inscrito tá feliz pra porra, hein? Ele falou que vai vender a faca pra comprar uma moto. Ele disse que ia andando trabalhar e agora vai de motinha. God demais. Essa M9 tá muito linda. Ele ganhou o sorteio? Não, ele depositou 30 dólares usando cupom sonho. Abriu a caixa Saulo Mini, 3 vezes pagou. Deu muita sorte, muita sorte. Mas ganhou. Na hora que ele abriu o jogo e inspecionou essa faca, velho, ele deve, tipo, na cabeça dele deve ter passado. Caralho, que pix azul lindo na minha conta, né, velho? Provavelmente uma faca dessa daqui, velho, tipo, foi um sonho realizado pra você. Não pela faca, mas sim porque agora você vai conseguir comprar algo que você queria pra caralho, que é essa moto em questão. Parabéns, irmão. Vou depositar aqui, PicPay, cupom sonho, 250 dólares. O cupom sonho vai aumentar em 35% o depósito. São 35% de bônus. 337 dólares. Mano, pra começar de ler aqui, 10 caixas Saulo Mini. A toa, assim, rápido mesmo. Tei? Caralho, foi 4 Proveble Fair Bons em sequência e, tipo, 3, 5, 7 e a Shadow Daggers. 9, 2, 9, 1, 9, 1, 9, 9, 6. Pegamos a Shadow Daggers. Legal! Já pegamos 100. Já vamos botar pro bolso aqui alguma skin pra sortear pra vocês. Acho interessante uma... Tô vendo uma skin bem da hora pra sortear pra vocês aqui. Pode ser uma Paracord, Borel Forest. Acho interessante essa Paracord pra sortear pra vocês naquele jeitão. Vamos abrir mais 10, então, já que deu bom. Ó, a gente... Vamos fazer uma estratégia. Vamos fazer uma estratégia. Não veio nenhuma 5-7, certo? Agora eu vou abrir mais 3 e não pode vir a 5-7. Nossa, veio a 5-7 de primeira. 8, 9 e tal. De novo. De novo. 10 sem vir a 5-7. Veio a 5-7. Modo rápido mesmo. Não veio a 5-7. Agora a gente quer que mais 3 não venha a 5-7 de novo. 5-7? Porque a 5-7 é o Proveble Fair atualmente... 96. Atualmente ela é o Proveble Fair mais próximo das facas e das luvas, entendeu? De novo. Sem vir a 5-7. Veio a 5-7. Sem vir a 5-7. Sem vir a 5-7. 5-7 de novo. Por favor. Duas 5-7. Por favor. Só não venha a 5-7, velho. Não veio. Agora 3. 3. Sem vir a 5-7. Pelo amor... Legal. Pronto. Pronto. Era só isso que a gente precisava. Agora a gente vai arriscar um pouquinho. Falta 150 dólares pra gente recuperar os 250 depositados e partir pro lucro. Inclusive já chegou aqui a Paracord. Eu vou sortear pra vocês ela testada em campo. Legal. Vou pegar uma... Vou tentar pegar pra vocês uma Shadow Daggers Casey Haddad. Pode ser que venha com bastante azul. E a gente vai colocar aqui 15%. Paga ela, por favor. Na primeira tentativa não pagou. Na segunda tentativa... Não pagou também. Na terceira tentativa... Pagou. Demorou um pouquinho pra pagar? Demorou. Mas tá tranquilo. Porque depositamos 250. Tamo saindo com os mesmos 250. Duas skins pra sortear pra vocês. Legal. Uma Shadow Daggers de 150 dólares. E uma Paracord de... 10 dólares, né? E ainda tem 50 dólares aqui. Pra nós tentar a sorte aqui na Saulo Minim. Ver se paga. É. Ai, duas 5-7. Lembrando que aqui a gente tá arriscando muito. Mais uma luvinha pra sortear pra vocês. Não veio. Se a gente conseguisse mais essa luvinha, estaria show de bola, mano. Vé. Legal. Pronto. Então saímos com 3 skins pra sortear pra vocês, velho. Uma Shadow Daggers Casey Hartnett. Uma Hydra Mangrove. E uma Paracord. Ela veio testada em campo. Ela vale a bagatela de 929 reais. A Paracord mais 611 reais. E essa luva deve valer mais uns 260, 270 reais. Ó, 611 mais 929 mais... Vamos colocar que seja os 266 aqui, mais ou menos. 1.800. 1.800. 367 dólares. A gente depositou 250. Estamos saindo 117 dólares no lucro. Essa luvinha vale 200. Você se caralho, cravei o preço da luva. A gente acabou de ganhar pra um inscrito, não foi? Agora vamos dar uma olhada nessas 3 skins que ganhamos. Bonita. Quem gostaria de ganhar uma faquinha dessa? Pode ser sua. Vou sortear aí pra vocês. Essa luvinha Manguesal. Float 037. Uma luva ok? Ok. A Shadow Daggers. Muito legal. Muito, muito, muito legal. Float 022 e com bastante azul. Essa daqui eu vou sortear pra vocês também. Ela está muito linda. Só não foi maior o Profit do que o inscrito que abriu 3 caixas, 3 caixas, sal lumínio e ganhou uma M9 Gamma Doppler. Trocou por uma M9 Doppler. Isso foi inacreditável. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma